Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no canal, dificilmente eu gravo vídeo de sábado, dia de sábado, mas eu subi aqui para dar uma olhadinha nas plantas e olha que lindo que está esse botão de flores, essa haste floral da Echeveria Morning Light. Ela está meio baqueada, por conta do que eu tenho mostrado para vocês nos últimos dias, mas também tem as suas belezas por aqui. E eu espero que o seu sábado tenha sido um sábado produtivo, um sábado agradável, né, e que agora no finalzinho da tarde a paz do Senhor venha reinar no seu lar, tá bom? Olha que cor incrível, gente, que coisa mais maravilhosa. Quando está bonito assim eu nem arranco. Só que não é isso que eu vim mostrar para vocês, não. Olha essa situação aqui, meu povo. Gente, olha de todas as vezes, essa foi a vez que essa planta ficou mais feia. O deck ele nem está resistindo mais de tanta chuva que está caindo aqui. Já já eu estou pensando seriamente em desmontar o deck porque não tem mais, não tenho mais o que fazer, gente. Vou ter que arrumar outro lugar para as plantas ou eu vou ter que renovar ele, porque a época que a gente fez, a gente não fez com madeira, né, específica para isso. Então, infelizmente eu vou ter que tomar essa atitude, mas as minhas plantas não vão ficar sem um espaço para elas, não. E, gente, pelo amor de Deus, minha metálica nunca ficou tão feia. Essa planta é muito antiga, ela é muito grande. Ela é muito grande. E ela sempre ficou feia nessa época do ano. Mas em vista disso aqui, olha essa situação. Está assim, aqui já não tem mais o que fazer. Vou ter que quebrar o galho, tá? Vai brotar outra muda aqui, porque o galho está bom, ele é bem lenhoso, ó. É um galho bem lenhoso. Então, eu espero que brote, né? Não sei. Nunca tinha feito, nunca tinha acontecido isso e eu nunca fiz muda de metálica. E no meu cultivo, eu acho que essa é a planta campeã desse fungo olho negro, ó. Está vendo? Isso aqui só funciona se você passar um defensivo apropriado para esse tipo de fungo. Ela só vai melhorar, né? Ele vai tratando aos poucos. E como eu não tenho usado nenhum tipo de defensivo contra fungo, então eles estão aproveitando aqui, né? Olha só essa situação. Olha só o tanto de olho negro. Eu recebi um comentário de uma inscrita dizendo que ela está tendo muitas percas lá no jardim dela, por conta desse fungo. E aí, para mostrar que vocês não estão sozinhos nessa, eu resolvi mostrar essa metálica aqui agora, nesse exato momento. Voltei, fui ver o que a Isabela estava me chamando. Olha só, gente. E ele acomete a folha inteira. Enquanto tiver folha, ele vai passando para as outras. Então, nesse caso aqui, eu não vou tocar em nenhum outro vaso, porque dizem que quando você toca na planta contaminada e você toca em outra planta, você acaba proliferando esse tipo de fungo. Mas isso aqui é o que tem me chateado. Olha isso, que tristeza. Que coisa mais feia. Não tem muito o que fazer nesse caso aqui. É esperar ela se restaurar. As suculentas têm essa questão da resiliência, né? Elas ficam feias, abatidas e depois elas revivem de uma forma sobrenatural. Algumas morrem, né? Mas a grande maioria, por mais acometida que ela esteja, ela dá um jeito de sobreviver. Aqui eu tenho mudinhas de pampa, que também estavam à beira da morte, no Vale da Sombra da Morte. E coloquei aqui, né? E elas acabaram revivendo. Olha que bonitinho. Está virando uma colônia. Essas pampas, elas tinham pego um tipo de ácaro também. Ó, tem algumas folhas que dá para vocês verem, ó. Mas a grande maioria já se restaurou. Tenho outras mudinhas aqui. Essa aqui é um híbrido de Milky Way, com uma outra que eu não sei qual que é. E o que sobreviveu está aqui, gente. É uma situação triste, mas eu não perco as esperanças, né? Porque enquanto tiver miolo, ainda tem vida. Então, ela vai ter que resistir. Se ela não resistir, também paciência. O ciclo dela, né? Terminou. E ela está assim. Se ela se recuperar, eu volto a mostrar para vocês. E se não, vocês não vão ver mais ela aqui no canal. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não desistam do cultivo de vocês. Eu sei que tem momentos que a gente se entristece, né? Que a gente fica desanimado. Mas depois o amor ressurge. Porque a gente ama realmente as suculentinhas, né? Vocês que estão aqui. Eu acredito que vocês gostam. Que vocês amam. E é como na vida, né? A gente passa por momentos bons e ruins. E com as plantinhas não tem como ser diferente. Porque elas também são vida. Então, eu acredito que elas vão melhorar sim. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus.